Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou hoje o plano Progredir para promover a autonomia de quem é atendido pelo Bolsa Família e de inscritos no Cadastro Único. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou que o programa pretende dar novas oportunidades para famílias de baixa renda. Não existe risco nenhum do Bolsa Família terminar ou do Bolsa Família. Pelo contrário, o Bolsa Família no governo Temer tem sido valorizado. As pessoas que estão no Bolsa Família precisam e querem progredir. Não é perspectiva de vida para uma família ficar olhando para os seus filhos e achar que eles vão ficar vivendo no Bolsa Família para sempre. Nós temos que oportunizar essas famílias que elas possam ter uma renda melhor, que elas possam ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. E esse foi o esforço do Progredir. O nome Progredir mostra isso. É um programa que trabalha com eixos bem definidos, de empreendedorismo, de capacitação, de qualificação profissional e também de oferta de empregos. Nós estamos criando, na verdade, uma grande parceria com o setor privado. O Banco Central foi decisivo nisso. Eu queria reforçar a ação do presidente Ilan. Foi decisivo nesse processo. E nós fomos buscar lá dentro do Banco Central o depósito compulsório. O depósito que estava lá parado dos bancos e que poderia, que foi, por decisão do presidente, foi utilizado para que nós pudéssemos ter 3 bilhões de reais. Isso não é dinheiro do orçamento, é dinheiro do depósito compulsório dos bancos. 3 bilhões de reais para serem oferecidos para o microcrédito, para o público do Bolsa Família. O presidente Michel Temer lembrou que o país voltou a crescer e que os investidores estão retornando e os empregos também. Temer garantiu que os beneficiários vão continuar no Bolsa Família enquanto precisarem e que o programa não vai terminar. Há 4, 5 meses que os dados são positivos. Há uma abertura de empregos formais e até convenhamos de empregos, às vezes, informais. Mas há um emprego muito grande que se deu nestes últimos meses. Então, digamos assim, quando nós lançamos, como lançou o Osmar, o programa Progredir, é para dizer que nós queremos, o nosso sonho é que daqui não vai ser para amanhã. Por isso que o Osmar enfatizou muito bem. O programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. É que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento, nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual. Porque todos estarão empregados no nosso país. A Caixa registrou lucro líquido de mais de 4 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Foi um crescimento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado e o melhor da série histórica. O aumento no resultado da Caixa foi gerado, entre outros motivos, pelas receitas com prestação de serviços e pelo controle das despesas administrativas e de pessoal. O índice de confiança da construção chegou a 77,5 pontos em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Foi o quarto mês seguido de alta. O índice recuperou, assim, o mesmo patamar de abril de 2015. 30% dos brasileiros praticam atividades físicas e esportivas, segundo um relatório divulgado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O estudo mostra que é preciso políticas públicas para incentivar a prática esportiva. Um direito e também condição para que os países alcancem os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É assim que o PNUD, Programa da ONU ligado ao assunto, classifica o relatório que faz um verdadeiro raio-x das atividades físicas e esportivas no Brasil. 30% dos brasileiros praticam atividades físicas e esportivas, mas a prática varia bastante a partir de gênero, idade, raça, renda e nível de instrução. Pessoas com renda mensal de 5 ou mais salários mínimos, homens, brancos, jovens e de alto nível educacional, se dedicam bem mais ao esporte do que mulheres em situação de pobreza e com baixa instrução. O relatório concluiu que são necessárias mais políticas públicas, além de investimentos do setor privado, para aumentar a oferta de atividades físicas e esportivas no país. O PNUD sugere, por exemplo, que o Ministério do Esporte reequilibre o orçamento dentro da pasta, voltado nos últimos anos à modalidade de alto rendimento. Incentiva os gestores estaduais e municipais a ampliarem, na rede de ensino, a oferta de atividades físicas e esportivas. O relatório foi lançado agora, é importante ter um diagnóstico bem feito, o PNUD é um órgão internacional respeitadíssimo, a gente tem um acordo de cooperação com eles, a gente agora vai estudar e apoiar os estados e municípios a desenvolver cada vez mais a prática de educação física e de atividade esportiva. O relatório analisou a prática esportiva nas escolas públicas e privadas e criou o conceito de escola ativa. A conclusão é que 0,55% das unidades de ensino no país podem ser consideradas escolas que promovem a atividade física em todas as suas rotinas. Já quase 39% delas são consideradas insuficientes na promoção da escola ativa. Da questão da tecnologia, cada vez mais as crianças com muita tecnologia, problemas de segurança se movimentam menos, então a gente tem hoje quase 78% das crianças no Brasil que não conseguem se movimentar, brincar uma hora por dia, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Educação procura apoiar, procura estimular, procura dar todo o apoio, por exemplo, na reforma, na construção, na cobertura de quadras esportivas. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também na página da NBR na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto